Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brezoninho. Deixa o Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like. Comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. Eu já decorei essa fala, eu tô me sentindo muito inteligente. Depois de 300 vídeos. E hoje, meus amores, estamos aqui pra mais um super, super desafio de comida, comidinha e comidona. Mãe, mãe, tá bom, vem me buscar. Sua mãe não tá aqui em São Paulo, sua mentira. Mãe, pede um Uber, manda polícia, polícia, socorro. Hoje, versão açaí, olha que máximo. A gente tá aqui no inverno. A gente tá fazendo 10 graus na cidade de São Paulo. Não são quase... Que 10, 6 graus? Doze horas da noite e Karol Brezolona quer fazer nós comer o quê? Açaí. Nunca uma sopa, macarrão quentinho, espaguete. Só ideia errada, tá entendendo? Só cagada. Então bora começar, bora pra primeira rodada. E esses dois vão parar de reclamar. Quem tira primeiro? Essa xícara rosa me dá até vertigem. Então vamos lá, agora eu, a escolhida, a começar. Vai, Anjo. Vamos lá. Leleque, leque, açaizinho. Açaí. Eu sempre vou ficar com no foinho. Mesmo se for bom ou se for ruim, porque eu tenho medo. Sabe, eu tenho medo. Prefiro que seja açaizinho. Açaizão, já comecei super bem. Ela gosta, né, gente? Eita. Gente, é o seguinte. Vocês precisam entender que esse canal maravilhoso, essa pessoa que estava assistindo, assistindo, ama essa comida comidinha e comedora. Isso dá pra perceber que eles amam mesmo, ver a gente passando mal. Porque a gente se ferra. Exato. Então vamos ver de que é o nosso açaí. Que delícia. Requeijão? Sério? Ai, que susto. Que delícia. Ai, que bom. Eu achei que era requeijão. Mas é tipo suquinho. Mas ele começou de boa, vai. É porque derreteu, então, né? Derreteu? É isso? Claro. Muito bom, muito bom. Num, num, num. Nó. É que é bom. É que é bom? Real. Açaí com leite condensado é a melhor coisa. Qual que eu preferi de vocês? Só faltou o morango aqui em cima. Eu prefiro o de leite condensado do que leite em pó. Eu prefiro o de leite em pó. Leite em pó fica... É, porque é meio duro. Nossa, tá muito bom. Eu... Não, e caprichou, né, Luca? Eu pensei desse tanto de açaí aqui, não. Só esse potinho aqui já é três vezes e meio. Olha isso, filha. Não é. Eu vou aumentar. Não, diminui, por favor. Não. É muito. É muito. É muito real. É. Tô tomando leite condensado com açaí. Não, imagina pegar três açaizão. É porque são cinco. Tem mais quatro rodadas. Que? Tem mais quatro rodadas? Eu espero pegar açaizinho nas próximas vezes. Tá, eu vou deixar menorzinho na próxima vez. Por favor. Não, esse aqui tá demais. Olha isso. Imagina comer cinco desses. Passa mal. Mas tá delicioso, hein? Tá tranquilo de comer. Gente, eu não gosto do Arthur. Não vejo a verdade nele. Eu acho ele incoerente. Enfim. Você já tomou... Já tomou açaí hoje? Açaí com paçoca, soca, soca, soca. Você já tomou açaí hoje? Hum. Tô lambendo o resto aqui, meu. Ó. Eu não devia tá comendo. Ela tá tirando. Aham, ela tá tirando. Eu não devia tá comendo mais, porque... Será que vem por aí? Terminou? Óbvio. 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 Ó gente, dois açaizão. Nossa, eu tô pesada. Eu nem durmo mais. Vou fazer um videozinho leve, sem coisa ruim, então. Duvido. Por favor. Vou pagar pra ver. Fingido. Eu pago pra ver. Bom, bora pra segunda rodada. Uhul. Ai, 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 ai. Açaí da energia, né? Eu tô aqui, ó. Nossa, eu devo estar cheia de energia mesmo. Nem meu estômago tá revirando aqui, não. Amiga, você comeu um açaizinho. É, amiga, mas... É verdade. Eu sou muito dramática. Muito dramática, meu Deus. Açaí de novo. Açaizinho. 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 Açaizão. Açaizão. É, agora você pode reclamar. É, não tô me sentindo. Mas você fez menos? Você pôs menos coisas. Mas pelo menos vocês vão gostar desse. Ai, graças a Deus. Vamos lá. Um, dois, três e... Ai, leite em pó. Ah, não é? Acabou de falar. Pelo menos isso, não é? Meuzinho, né? Tá pegado. Que que ele tá rindo? Esse não é leite em pó não, gente. Não sei se não é leite em pó não, gente. Não! É queijo ralado. Não dá, não dá, não dá. Eu queria muito que vocês comessem achando que era leite em pó. Não? Isso é muito bem. Eu vou passar mal. É bom? Não, ia assim. Muito bom vocês comendo leite. Calma, calma. É muito estranho, velho. Eu ri. É muito ruim, é péssimo. É muito estranho. É muito triste. É tipo assim, você tá comendo um açaí, aí de repente você começa a comer um cajou quente, sabe? Gente, ele não tá bem. Produção, chama a bolacha. Chama a bolacha. Então eu acho que essa mistura não faz bem, né? Não, essa você tem que comer inteiro mesmo. Eu vou passar mal agora? Eu vou passar mal. Eu tô ganhando coragem. Você não provou? Vamos, Dani, vai. Gente, a gente vai ter que desistir desse bicho. Não tem condição. Você não experimentou? Claro que eu comi. Olha aqui. Eu comi toda a sua lateral. Eu perdoe. Não, porque você vai perdoar assim que isso te morra. Gente, realmente, tem gosto de... Nossa, muito ruim. Morte. Tem gosto de... Exatamente. Gosto de fogo. Gosto de fogo. Desculpa, mas não é isso. Não vai estar dando. Desculpa, gente. Pronto, vai. Eu nunca reguei no meu próprio canal, mas hoje eu vou arragar. É questão de necessidade, vida ou morte, entendeu? Deixa o like aí, ajuda nós. Não dá. Porque nós estamos passando mal aqui. Não dá, não dá. Gente, é porque o que acontece? É muito gelado e o queijo é muito fedido. E aí quando entra na boca... Não, o queijo ele fica um crocante, só que não é um crocante gostoso. É um crocante de morte. É morte. Eu soltei o peidote também. Vambora. Manda, vem um trem bom aí. Senão aí acabou. Aí pode acabar com esse canal. Tá tentando ainda? Não, não dá, não. Não, você quer tentar pra quê? Pra cair duro? Pra vomitar, né? Nossa senhora. Pai amado, pai santo, pai de tudo aí. Pai de nós. Eu tô rindo, mas é de desespero. Bom, gente, realmente assim, não tinha condições. É muito extremo, né? Não vou falar... Nem tentem, porque realmente é muito ruim. Muito ruim mesmo. Então a gente vai ter que arregar nessa, mas eu prometo que vai ser só essa rodada e só neste vídeo. É muito extremo. Porque realmente... Eu acho que eu prometo. Não vou prometer não, gente. É porque realmente, se eu não me engano, no vídeo que eu fiz de açaí e açaí são rezeizinhos, eu deixei também arregar por causa da maionese. Era açaí com maionese. E era muito horrível. Era o gosto da morte. Horrível. Só de pensar, me deu vontade de voltar. Enfim. Vamos arregar nessa, mas bora pra terceira rodada. São quantas rodadas mesmo? Só pra eu não morrer? Cinco. Ai, minha preciosa. Ai, meu Deus do céu. Acho que você tem que começar a valer ponto nesse negócio aqui, entendeu? E qual é a pontuação? O que ganha? Não. Açaizinho. Eu não quero comer açaí. Açaí. Eu tava sentindo bem, velho. É muita injustiça com isso, velho. Mas era açaizão de novo, mano. Não, eu não precisava dessas coisas aqui, entendeu? Você nem comeu o que era de queijo parmesão ou fazida? Verdade. Você só comeu... Ela só comeu açaizinho na outra rodada? Ai, ai, eu gosto muito de fazer drama. Eu percebi, todos nós percebemos. Vamos ver. O que que é? Ai, meu Deus. O que que é? Aí que tá na hora, né, Luca? Que eu espero que você tenha colocado uma coisa boa. É parecido. Que isso? Ah, não é, né? Dessa vez é leite em churro. É farinha? É farinha? Que bom que pequenininho tá recheado de leite em pó. É leite. É leite em pó. Eu desconfio de tudo que você fala. Agora eu tô desconfiada. A minha colher tá com cheiro de parmesão. Você acha como que vai ser a sensação aqui? Fala, Carol. De boa, vai. Não. Eu acho muito melhor. Mas o leite condensado pra mim... É disso que eu tô falando, Beatriz. É disso que eu precisava pra poder viver, entendeu? É uma criança. Não sabe comer direito. É disso que o povo gosta. É disso que o Brasil gosta. O gerente enlouqueceu. Botaram leitinho pra gente. Graças a Deus. Hoje eu tô feliz, hoje eu tô contente, viu? Ó, esse aqui realmente caprichoso. Muito obrigada. Obrigada. Grata, viu? Grata pela primeira vez. Hum... Gratiluzes. Eu gosto assim, ó. Que vem bastante, ó. Dá pra misturar. Às vezes eu como leite em pó com um acompanhamento de açaí, entendeu? Assim, ó. Pra ficar uma papinha. Que faz isso sempre. É. Que que foi, Daniele? Não morre no banho. Sabe aquela? Vai se traga, garota. Enfim, açaí gostoso. Mas tá frio, né? Eu tô comendo. A minha voz tá meio zoada. Não, o nariz escorrendo aqui, meu amor, é mato. A água descer no nariz é só meio porque tá gelado. A guimbeira tá acabando. Ah, quase virou um suco no final. Congelou o cérebro. Não tô bem, não. Agora você pode reclamar. Mas na moral, tomei 500ml de oçaí aqui grátis. O bom é que é grátis. Eu tô gastando nada, tô com medo. Mas minha cabeça tá gelada. Congela o cérebro. Todo um tossinho e tal, um negócio. Tô só na hora, coleca. Meu amor, amanhã é só resfrenar pra dentro aqui. É isso que eu tô vivendo. Posso ir pra próxima? Pode. Então, bora pra próxima rodada. Nossa, esse aqui vocês vão gostar, hein? Hum, delícia. Olha que coisa ruim. Pode ir. Pode levantar, gente. Ô, Lucas, vamos rodar um pouquinho. Eu não tô vendo. Vamos abrir antes. Vocês acham? Vamos abrir antes. Eu tava secando meu nariz. Eu já senti, porque eu tô de voz do Luca, que é coisa ruim. Me deu uma review. Três, dois... Não. Milhozito. Gente, isso aqui... Olha, vocês vão me desculpar. Bota o piso. Isso aqui tá a própria cag... Meu Deus. Isso aqui tá a própria mecaganela, que eu botei já já. Açaizinho, açaizinho, açaizinho. Você não vai pegar açaizinho. Você não vai pegar açaizinho, porque eu vou pegar açaizinho. O que é que você disse? O que é que você disse que eu não vou pegar açaizinho? Ô, sério Você pegou qual? Pra quê? Eu peguei açaí Mas pra mim tá horrível Agora pra Carol tá pior É, minha O dois açaizão é pra ferrar É pra chorar e a mãe não ouvir É pra chorar Esse aqui tá bem suquinho Nossa, não Que delícia Gente, ó Sério, olha a cor que tá essa aí misturada com... Não tem necessidade disso Olha que delícia Tá com cheiro de suco, gente Não precisa nem fazer essas coisas É humilhação demais pro povo brasileiro É isso que vocês gostam, é? Olha, eu vou falar na pauta da tua casa E cago lá na pauta da tua casa E faz um composão bem grande Eu deixo um bilhete Esse é ruim Não pode desistir desse Ou a gente desiste desse E volta o queijo aralado Ou... É ruim esse O ruim nem é o milho O ruim é o milho gelado É o caldinho do milho E aí o milho ele estoura na sua boca com gelo É muito o caldo do milho É o caldinho do milho Porque é meio salgado, sabe? Não, vai polir Eu tive que passar quase uma oração Não tô com dor de barriga Que assim... Não sei... O papelzinho é que vai ter 3 metros de rolo Pra limpar o topo de escravo Mas eu vou fazer, ó Quando vai o calcante do milho É desnecessário Disney... Uh! 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 Eu não vou pegar o surf É! Ai, eu me senti impressionada Eu ia rodar... Nossa! Todo... Vai sair um milho? Vai vominar... Melhor não Melhor não Sobrou um pouquinho de milho aqui no meio Tá meio... O milho tá parado aqui na pegar Ah, tá bom Eu deixei sobrar um pouco Vocês deixaram também? É... Tá bom Vocês deixaram sobrar? Ah, querida Olha o teu Ah, eu deixei mesmo Não vamos comentar muito não Ai, gente Agora nós estamos em qual rodada? Porque pra mim já fez... É a última É a última Pelo amor de Deus Quinta rodada em mim We are the world We are the children Não, canta lá A parada We are the children We are the children E o quê? E os filhos estão o quê? Gritando Ah, gente, eu quero mostrar São 11h37 da noite 11h37 Tudo por esse canal maravilhoso Quando eu falo isso Acreditem Nós estamos aqui por vocês A gente realmente faz tudo Deixa o like Deixa o like Vocês estão aí em casa Deitados na coberta E a gente aqui cagando Comendo e cagando Deixa o like E sentindo frio ainda Deixa o seu like Comentem Qual comida, comidinha e comidona Vocês querem ver neste canal Pra ver a gente sofrer mesmo E você sabe como que faz isso? Sabe como que faz isso? Ou assim, ó Ou assim, ó Última rodada Uh, estão preparados? Não, minha mão tá congelada aqui Que eu não tô começando a abrir ela mais não, tá? Ó, minha filha Aproveita e pega o último Que é bem grande Bem ruim Ah, não, louca Ela pegou mesmo Ela foi muito ruim Eu nem consegui ler Açaí Ah, tá bom, meus amores Cala a boca, Pedro Bial Nem sei se eu mandei o Bial Cala a boca Gente, eu peguei três É açaizinho Três Açaizão Lê, 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 lê Pra finalizar Espero que seja coisa boa O mundo me ama O mundo me adora Coisa boa Três, dois, que isso? Nutella Ó, você vê Aí eu falo o que com vocês? Aí eu falo o que? Quando é coisa ruim Açaizão Açaí 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 Quando é coisa boa A Daniela pega o que? Eu vou falar pra vocês Que eu tô desamparada Três açaizão Ah, não é? A sua perspectiva é diferente Não, é gostoso Mas o primeiro foi aqui, né? Só esse detalhe O segundo tá ok Aqui Agora ok, melhorou Mas mesmo assim Três Açaizão Não, cagadeira eu não sei, minha filha É bata Hum Já tô, a dor de barriga já tá aqui Nossa, é muito bom Hum O que você achou, Arthur? Mandei bem? Posso abrir já uma sorveteria? Pode Olha aí Sorveteria azul Ou é melhor que leite ninho E melhor que leite condensado Infelizmente Nutella é, né? Hum Que delícia Que delícia, que delícia, meu amor Chora, chora, chora Tô tomando um cafezinho Quero tomar um cafezinho Quero tomar um cafezinho aqui comigo? Ai Isso que eles não querem ver, né? A gente se dando bem Comendo uma Nutella Pra eles isso aqui que se exploda Isso que eles não querem Hum, hum Hum, hum Eu vou até raspar esse copinho, ó Não Quem fez esse copinho aqui arrasou, viu? Na estrutura Mudou É, né? Hum, hum Enfim, meu amor Namora Tu Meus namorados Entendi Enfim, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Depois dessa que eu amei Mas o resto, pelo amor de Deus Quem ficou até o final Comenta a hashtag Açaí Que eu vou deixar um coraçãozinho, pelo amor Açaí